Olá, boa tarde para vocês. Estamos no ar com as notícias do governo federal em mais uma edição do Repórter NBR. A gente começa com imagens ao vivo da capital federal. Neste momento faz 27 graus e a umidade relativa do ar está em 42%. A previsão para esta tarde é de céu com poucas nuvens e à noite a temperatura pode cair para 16 graus. A Receita Federal divulgou hoje o resultado da arrecadação de tributos e contribuições previdenciárias do mês de julho. O repórter Ney Pereira tem as informações para a gente. Olá, Ney. Boa tarde para você. Boa tarde, Renata. Boa tarde a todos. Olha, Renata, a arrecadação em julho foi de mais de 129 bilhões e 600 milhões de reais. Puxada pelo desempenho da indústria, da venda de bens e de serviços. O chefe de estudos tributários e financeiros da Receita Federal fez uma análise do aumento da arrecadação. Vamos ver o que ele disse. Neste mês de julho nós tivemos aí o desempenho da indústria recuperando-se daquele movimento que ocorrido em maio, da paralisação da prestação do serviço de transporte. Então a indústria apresentou aí uma variação positiva, mês contra mês, em relação ao ano anterior, de 3,51%. A venda de bens medida pela PMC, também do IBGE, tivemos aí uma variação positiva de 3,7%. Esse crescimento também ajudou a explicar, ajuda a explicar a arrecadação do PIS e da COFINS. A venda de serviços apresentou uma variação menor, de 0,90%, porém positiva, comparando julho contra julho. Ainda de acordo com a Receita Federal, outro fator que influenciou na arrecadação de julho deste ano, em comparação com o mesmo mês do ano passado, foi a alteração na alíquota do PIS e COFINS sobre combustíveis, que teve impacto na arrecadação a partir de agosto de 2017. Volto com você aí no estúdio, Renata. Obrigada, Ney, pelas suas informações. Uma ação integrada entre as Forças Armadas, a Polícia Civil, o Exército Brasileiro e agentes da Coordenadoria de Recursos Especiais conseguiram apreender nesta quarta-feira cerca de 500 quilos de maconha prensada no Complexo do Alemão. As drogas estavam enterradas nas proximidades de uma região de mata, prontas para serem comercializadas. De acordo com o Gabinete de Intervenção, a apreensão tem um impacto financeiro na cadeia de sustentação do tráfico de drogas e representa uma perda de cerca de 2 milhões e 400 mil reais para os criminosos. Quanto somos e como vivemos? Essas são algumas respostas dadas pelo Censo Demográfico, feito a cada 10 anos pelo IBGE. E os profissionais que vão percorrer todo o país, levantando os números, já começaram a se preparar. O próximo Censo vai ser em 2020. Oi, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Thalita e eu trabalho no IBGE, eu sou agente de pesquisas. Nós estamos passando aqui na quadra, fazendo umas perguntas para simular o Censo Demográfico de 2020. O trabalho desses agentes do Instituto Brasileiro de Geografia Estatística, o IBGE, é assim. De porta em porta, em todo o país, abordam moradores para conhecerem detalhes como são e como vivem. E os brasileiros? Sabem por que a cada 10 anos têm que responder a essa pesquisa? É muito importante colaborar, porque isso não é para uma pessoa, isso é para todo mundo. Então, isso vai fazer com que, acreditando em que o nosso governo tenha essas informações, ele possa gerar melhorias para a população. O Brasil tem que saber a população que tem, o que ganha e como vive, né? Guilherme e Maria Inês estão certos. O Censo Demográfico é a maior operação de recenseamento do país. É desta pesquisa, por exemplo, que são elaboradas as políticas públicas. Os dados do IBGE são usados por toda a população, tanto empresas públicas quanto privadas. Então, esses dados são fundamentais para você fazer qualquer planejamento, você alocar recursos orçamentários, para a população decidir se vai abrir um comércio, por exemplo, um salão em determinada região. Então, tudo isso é utilizado. É a principal pesquisa, ela é fundamental para a gente conhecer quem somos, aonde vivemos, o que fazemos. Então, isso é fundamental para o nosso país. Visitar todos os cantos do Brasil, vencendo os desafios que surgem ao percorrer um país de dimensões continentais para registrar e apurar informações dos domicílios. A tarefa é trabalhosa e exige planejamento. Por isso, desde 2017, o IBGE vem trabalhando na preparação do Censo 2020. Essa semana, começaram os primeiros testes piloto em 12 cidades, mais o Distrito Federal. O objetivo é avaliar aspectos do questionário e o funcionamento do aplicativo. Nós vamos contratar mais de 200 mil pessoas. Você imagina com 200 mil pessoas em campo, você está testando o aplicativo, isso não pode acontecer. Então, o IBGE, muito tempo antes, ou sim, dois anos antes, já começa a fazer os testes para que tudo ocorra bem. E pela primeira vez, o Censo será 100% informatizado e vai trazer perguntas específicas para quilombolas e outras comunidades tradicionais. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a programação ao vivo pelo site da NBR na internet e todas as reportagens estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acesse também o nosso site da NBR, a TV do Governo Federal.